Fala galera tudo beleza tudo chique no último até no finalzinho eu sou Gisele Favre e hoje vou mostrar para vocês o test ride que eu fiz na nova BMW F850GS adventro então bora conferir alguns dados enquanto a gente não entra na pista né importante da nova BMW 850 é as versões adventro e como todo mundo já conhece ou se você não conhece ela já tem um diferencial que é o tanque maior neste caso da versão né 850GS novo motor são 23 litros de combustível ou seja dá para você rodar aí bastante com ela alguns outros dados ela já vem com o protetor de motor que é muito importante salva bastante a vida vigente de grande vizinho ela tem um assento confort então dá para você pegar longas estradas aí tranquilamente o para-brisa é ajustável o que muitas versões não tinham hoje tem algumas outras motos da mesma categoria não tem um agente de para-brisa o que é a famosa bolha né e que é muito legal ela tem também farol de LED quase todas as motos estão vindo né nessa versão digamos assim gente tá um trânsito aqui que ninguém merece olha isso e tem umas três quatro marcas na pista vamos lá né cara olha é ela tem 80 cavalos a 6.250 RPM então pode perceber aí que eu tô pegando jeito da motoca e engraçado que o torque também é na mesma taxa é 6.250 só que são 9 kg de torque quero vamos testar agora a resta vamos embora vamos ver se dá para acelerar galera aí a gente vai devagar a primeira reta a gente vai mais devagar tem um cone aqui que você tem que desviar e aí quando você vê você entra longe longe no arce do Senna maravilhoso que você joga para um lado e joga para o outro cara que eu tenho que entrar nessa curva aqui porque ela é foda velho a gopro não mostra que é a realidade direito porque isso aqui é boi a gente puxa de acordo mesmo é claro que eu gostei nela velho tipo assim que apesar dela ter um banco né de altura de banco de 875mm de altura do chão eu gostei pra mim tem um 1.77 é um banco com altura boa fiquei assim estável digamos mas na pista faz a total diferença cara te dá uma estabilidade muito boa fica bem bacana a questão da embreagem que está me incomodando um pouco nela está em uma embreagem um pouco mais dura do que eu estou acostumada até esses dias essa cara de conversar com uma amiga minha ela falou que gosta de uma embreagem dura mas eu já não sou muito né eu já não gosto muito porque na cidade que você ia sentir mas se eu estiver flotando aí na estrada então na velocidade que você não tiver muito problema tem que ficar parando voltando desbastando mais tranquilo mas para a última cidade essa embreagem dura para mim ia ser um pouco mais chato mas cara questão de costume tá e é uma questão de gosto também mas eu estou gostando da moto ela vibra um pouco mais mais do que a rio 250 que eu também já pilotei mas é outro motor é outra proposta né eu já tinha pilotado a 850 normal muito bonitinho ano passado eu estava começando a gravar é a gente vai então sim eu mal sabia muita coisa hoje eu sei um pouquinho mas dá para ter um pouquinho mais de noção do que fazer uma pista até onde acelerar e tudo mais bom pelo menos eu acho né eu acho né já já vem o que eu vou falar um monte de coisa mas tudo bem pelo menos eu estou pulando em ter lagos olha olha a outra reta vamos ver vamos ver vamos sentir ela vamos sentir vai aqui acelera o que falar dá para acelerar mais mas eu não estou querendo fazer com a casa então vamos no basicão mesmo porque ela vai ela vai voltar para isso né mas aí você vai gastar quanto não vai ficar legal aí a sua pilotagem digamos assim né bom ela vem também na proposta aí né das rodas dianteiras de 21 polegadas e os raios cruzados o que é ótimo para o off road digamos assim particularmente eu gosto dos raios particularmente eu gosto das big 3 justamente por essa proposta de on e off road porque eu gosto muito do off road então pra mim ela atende super bem nessa questão né bom eu vocês devem ter visto o vídeo da africa twin né que é um pouco diferente mas é test ride e test ride a gente vai lá pilota e fala o que é a sua da moto eu gostei da moto é uma proposta totalmente diferente de uma 800 né da mesma marca ela veio totalmente replaginado novo motor do tudo comparando com outras marcas também gostei é uma moto que talvez eu eu teria também na minha casa vamos dizer assim porém todavia contudo deve ser valiar os valores né de manutenção dependendo da região que tiver aí fica um pouco mais caro porque você tem que colocar até uma concessionária mais próximo né foi um motivo que me levou a não pegar uma BMW neste momento então acabei pegando uma Honda né que tem que ir em todas as cidades da minha região mas no futuro eu quero sim ter uma BMW na minha garagem se possível uma 850 se possível ainda uma 1250 porque cara aquela moto também vou te falar BMW é BMW não puxando sardinha novamente eu gosto de moto eu gosto de pilotar então se você gostou desse vídeo deixa seu like e se você não gostou desse vídeo cara comenta aí né fortalece aí ajuda a nós a gente faz o possível aqui gasta o dinheiro até dos ovos que nós não comemos pra poder tá gravando vídeos tá proporcionando pra vocês aí muitas das coisas que talvez vocês não poderiam usufruir então a gente faz das tripas coração tá caindo nos eventos pra estar fazendo os testes e eu gostaria que vocês comentassem aí o que você quer ver aqui no canal beleza? então muito obrigada, valeu, falou e até o próximo vídeo, beijo! vamos lá Obrigado.